Bom, essa canção, ela nasceu num momento difícil que eu passei da minha vida. Aos 20 anos de idade eu tive depressão, pensei em tirar minha própria vida. Num momento difícil no qual o meu pai se separou da minha mãe. E eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, Deus me prometendo que iria salvar toda a minha casa. Primeira vez que eu coloquei o pé dentro de uma igreja. E dizendo que iria me levar para lugares onde eu nunca imaginei ir. E ele iria me usar no louvor. E passou-se o tempo, quando eu tinha 20 anos de idade, aconteceu tudo isso. Meu pai e minha mãe se separaram. E eu estava passando por alguns problemas emocionais também. E a partir daí eu comecei a questionar a Deus. Eu tive uma guerra espiritual. E às vezes eu chegava dos cultos e via minha mãe dopada de clonazepam para dormir. E muitas das vezes eu tinha que levar ela para o hospital porque de tanto remédio que ela tinha tomado. Mas uma certa noite eu peguei e disse que eu não aguentava mais viver assim. E eu disse para Deus que eu iria fazer uma oração. E eu peguei e nobrei meu joelho na sala de casa. E isso era meia noite. E eu fiquei até as quatro da manhã orando. Pedindo que Deus me falasse comigo. E era uma oração que eu não sentia Deus falar. Quando eu levantei achando que Deus já não iria me falar mais nada, eu ouvi a voz dele dizendo para mim pegar um papel e uma caneta. E escrever tudo o que ele estava dizendo. E eu escrevi. E saiu essa canção. E ele disse para mim que através dessa canção iria curar muitas outras vidas que estão passando pela mesma coisa que um dia eu passei. Então eu espero que essa música fale no coração de vocês. Toque no profundo da alma. E o principal, que ela venha a ser um motivo de cura para ti. Que ela venha a ser uma música que possa curar o teu coração. Se você está se sentindo sozinho hoje, ouça essa música. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Tão sozinho, tão distante, sem ninguém para conversar, sem sentir. Sem sentir. De viver. A alegria já se foi. Mas alguém aí então entrou. A minha história, ele mudou. Muitos disseram que eu seria um perdedor. Mas Jesus entrou. Protocolo quebrou. Minha vida destruída, mas ele mudou. O meu coração de pedra, mas ele quebrou. E nos momentos difíceis ele me falou. Tu pode estar chorando, mas ponho tuas lágrimas. Pode estar caído, mas sou teu amigo. Tu acha que está sozinho, mas estou contigo. Eu nunca abandono um amigo. Tu pode estar sofrendo, mas estou te ensinando. Pode estar com dor, mas estou te moldando. Isso é experiência pra você contar. Porque há lugares altos eu vou te levar. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Nunca abandono os meus. Eu sou Deus. Amo muito um filho meu. Eu sou Deus. Cheguei na hora exata pra fazer O milagre na tua vida acontecer Mas alguém aí então entrou A minha história ele mudou Muitos disseram que eu seria um perdedor Mas Jesus entrou Protocolo quebrou A minha vida destruída, mas ele mudou O meu coração de pedra, mas ele quebrou E nos momentos difíceis ele me falou Tu pode estar chorando, mas escolho tuas lágrimas Pode estar caído, mas sou teu amigo Tu acha que está sozinho, mas estou contigo Eu nunca abandono um amigo Tu pode estar sofrendo, mas estou te ensinando Pode estar com dor, mas estou te moldando Isso é experiência pra você encontrar Porque a lugares altos eu vou te levar Eu sou Deus Eu sou Deus Nunca abandono os meus Eu sou Deus Amo muito um filho meu Eu sou Deus Cheguei na hora exata pra fazer O milagre na tua vida acontecer O milagre na tua vida acontecer Eu sou Deus Cheguei na sua vida O milagre na tua vida acontecer O milagre na tua vida acontecer O milagre na tua vida acontecer Obrigado.